Na quebrada de São Paulo, todo mundo me conhece. Faz 20 anos que eu larguei tudo pra aprender a transformar um carro comum em um Lowrider. Se quiser colar com a gente, vai ter que seguir minhas regras. Ou soma ou some. E aqui, não é pra qualquer um. Lowrider Brasil estreia 24 de outubro, nas cestas de motores. No Discovery. Aqui, as máquinas são tão invocadas quanto seus donos. Tchau.